As músicas ficam melhor Com o headphone já deixa seu like Vamos nessa Eu só queria ser o herói de alguém Mas a vida me jogou na escuridão também Tentei de tudo, mas o mundo me ignorou Cada passo em falso foi o que restou Quanto mais eu tempo, mais eu me perco Parece que tudo que eu faço é um erro Então decidi, vou no fim nessa história Se não sou o herói, que seja a vitória Quem tentou ser herói? Agora eu terrorizo vocês Como é bom ser vilão Me afoguei em rancor de uma vez Eu tentei, juro que tentei ser bom Mas vocês me quebraram e perdi o dom Eu fiz de tudo, lutei por cada um Mas no final me trataram como nenhum Só a culpa o fado que ninguém quer carregar Um super-herói que o mundo não quis salvar Agora choram, sofram e morram Se acham que merecem meu perdão Então imploram que eu sei de ser um mocinho Como é bom ser vilão Me afoguei em rancor de uma vez Eu tentei, juro que tentei ser bom Mas vocês me quebraram e perdi o dom Mas talvez, só talvez Exista um caminho Uma chance de apagar Esse triste destino Afinal, eu sou quem decide quem vou ser E o herói em mim começa a renascer Eu não preciso da glória ou do perdão Eu só quero redimir meu coração De vilão a herói Eu volto a lutar E dessa vez eu não vou mais falhar Quem tentou ser herói Agora voltou a proteger vocês Eu não quero ser vilão Meu coração renasceu de uma vez Eu tentei E dessa vez vou vencer O herói em mim renasce pra valer